Olá YouTube Espectadores, Eduardo Coraça do site Saúde Legal para mais um vídeo. Hoje estarei falando um pouco sobre a minha forma de emagrecimento. Eu, na verdade, durante toda a minha vida eu fui sempre, sofri pelo menos sobrepeso e durante algumas fases eu sofri até mesmo de obesidade. Desde pequeno eu levava uma dieta muito sensualizada e não tinha o hábito de dar prática de exercícios físicos. Obviamente eu era um garoto e meus pais até me levavam de vez em quando para me exercitar, só que eu passava a maior parte do tempo fora, então às vezes eu não tinha como me levar, me deixava em uma escolinha, etc. O colégio não enfatiza tanto atividade física e eu cresci em dietas industrializadas, você não tendo contato com os elementos essenciais de saúde, com o sol, com o ar, com água natural, com alimentos, com plantas. Crescendo dentro de um apartamento fechado, cheio de comida industrializada, você vai comer comida industrializada e vai ter um nível de atividade física, enfim, e de outros elementos essenciais que auxiliam também a manutenção do peso como um todo. Então, eu desde pequeno sempre fui cheinho, sempre fui incomodado com a minha aparência física, porque o corpo era sempre disforme, né? Era muito tecido adiposo para pouca quantidade de músculo, muito estrogênio circulante por causa dos plásticos, das coisas industrializadas, da comida industrializada, da comida vindo em plástico, do excesso de produtos de origem animal, injetados com hormônios, antibióticos e várias outras coisas, e a vaca sempre grávida, aumentando o seu nível circulante de estrogênio, acabando me afetando e com mais estrogênio, né? A gente sabe que tem menos testosterona e, obviamente, mais acúmulo de gordura. Ou seja, vários fatores, desde a minha infância, sempre me incomodaram por causa da aparência física, que você quer ser magro, você quer ser em forma, você quer ter um corpo bonito, o que seria o natural na natureza, né? É o que realmente atrai. Nós batemos o olho num corpo bonito, você chama mais atenção. Porque é o natural. Nós, vivendo de forma normal, natural, sem ser dessa forma industrializada, moderna, nós praticaríamos, teríamos um alto nível de atividade física, escalaríamos árvores, então nós estaríamos fazendo exercícios de força e aeróbico o dia inteiro, o que levaria um físico com baixo percentual de gordura e muito mais desenvolvido, muito mais bem em forma. Tirando outras questões de saúde, como, sabe, a própria modulação endócrina, que um estilo de vida saudável leva e que a não exposição a toxinas ambientais, que aumenta o seu nível de testosterona e tendo as segundas características sexuais que cada sexo deve ter. Então, isso sempre me incomodou muito. Não a questão da saúde na época, porque eu não entendia os malefícios da saúde de crescer gordinho, digamos assim, né? Com sobrepeso. Mas, principalmente, a falta de mobilidade, a descoordenação motora e a falta de realmente olhar no espelho e se sentir bem, se sentir atraente ao longo da minha infância e da minha juventude. Hoje em dia eu entendo muito mais, compreendo muito mais as implicações ao longo da minha vida e que isso vão ter, as implicações que tiveram na infância, a implicação a toda a minha imagem pessoal. E, ao mesmo tempo, por ter sofrido isso, eu fico muito feliz, de certa forma, de ter sofrido de sobrepeso. Porque coisas ruins geralmente trazem coisas boas. Me fez ver a vida de outra forma, me fez buscar caminhos que provavelmente eu nunca buscaria se eu tivesse sido relativamente saudável perante a norma. Se eu não tivesse sido obeso e tivesse tido os problemas de saúde que eu tive, eu não teria buscado o crudivorismo, às vezes eu não teria nem descoberto o veganismo até hoje. Não saberia a importância disso para a minha saúde, para os animais e para o planeta. Então, de certa forma, como falam, tem certos males que vêm para o bem. E, felizmente, ou infelizmente, eu sofri de uma infância sedentária, afastada. Eu nunca tinha nem subido num pé de árvore, por exemplo. Não sabia a diferença de uma tangerina para uma laranja. Fui comer minha primeira salada aos 20 anos. E não entendi que era comida industrializada que me fazia, fazia eu e minha família sermos disformes em relação à composição corporal. Meu irmão era com sofrimento de sobrepeso e obesidade. Meus pais também sofriam de sobrepeso. Todos nós comíamos churrasco, fritura, comida industrializada, farinhas, açúcares. A alimentação usual, né? Que a gente aprende, cresce, reproduz e nunca se questiona. Então, eu gostaria, sim, que meus pais tivessem tido uma conscientização, uma compreensão de saúde, nutrição e tivessem me afastado disso. Eu acho que não ter sofrido de obesidade na infância e ter sofrido de vários outros problemas teria me ajudado como um todo. Ainda me ajudaria hoje. Mas, sou grato por tudo que aconteceu e foco em mudar, não o passado, porque a gente, infelizmente, não consegue mudar o passado, mas mudar o presente e mudar o futuro. Tenho certeza que eu nunca mais sofrerei de sobrepeso ou obesidade para o resto da minha vida. E meus filhos também serão protegidos de todos os efeitos e de toda essa má alimentação e de toda essa cultura doente. Então, por que, na verdade, na atualidade, eu sou muito mais magro e me mantenho magro ao longo dos dez últimos anos e meio e sou convicto que eu não sofrerei mais de sobrepeso ou obesidade? A palavra principal é educação e determinação. São as duas palavras que você precisa. Uma, educação, porque eu fui estudar ciência institucional, aprendi os dados, olhei, obviamente, por uma perspectiva lógica e percebi o que eu estava comendo, larguei a comida industrializada, larguei os produtos de origem animal e como o da atualidade, uma dieta vegana crua. De, primariamente, alimentos frescos, ricos em água e polipídicos, ricos em nutrientes. Então, por isso, a gente tem, tirando a lógica do lado, ao lado que escolher o alimento fresco na natureza, a gente não vê obesidade no mundo animal, a gente não vê obesidade, até relativamente pouco tempo, os índices de obesidade e sobrepeso eram muito menores, até 100 anos atrás. Era raro se ver uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. Então, a gente sabe que todo esse estilo de vida moderno contribuiu para o sobrepeso e obesidade. Então, começando a analisar os conceitos, começando a analisar os parâmetros, eu comecei a só adequar os dados científicos ao meu estilo de vida, adequar a lógica ao meu estilo de vida. Comecei a praticar exercícios físicos, pegar sol, dormir cedo. Todos esses fatores influenciam no crescimento muscular, influenciam no metabolismo como um todo, auxiliando a manutenção do peso, mas, principalmente, eu cortei todo esse lixo industrial. Então, nós olhamos para os dados nutricionais e encontramos várias coisas relativas a uma dieta vegana e a facilidade do controle do peso. Obviamente, a gente está falando de um veganismo saudável, com alimentos frescos e integrais, e não de um veganismo com alimentos industrializados. Então, a gente sabe por pesquisas que veganos, comparados a vegetarianos e onívoros, têm menor IMC, índice de massa corporal, e gordura corporal. Mesmo em dietas isocalóricas, ou até mesmo comendo mais calorias que onívoros ou lacto-ovo vegetarianos. A gente tem várias outras questões, como os flavonoides, ou seja, são fiturutrientes encontrados nas frutas, vegetais, oleaginosas, entre outros alimentos, mas, principalmente, nesses, que auxiliam a acelerar o metabolismo, auxiliam a queima de gordura. A gente sabe, por dados, por exemplo, que, simplesmente, pelo fato de comer oleaginosas, nós temos a queima de até mesmo 50% a mais de gordura diariamente. Por exemplo, em torno de... o normal é, para pessoas que não comem oleaginosas, em torno de queima de 20 gramas de gordura, e, para quem comia oleaginosas, com esse estudo, 31 gramas de gordura ao dia. Temos outros fatores também, como não somos eficientes no que é chamado de novo lipogênese, ou seja, a formação de nova gordura, né? O que certos animais comem, são feitos para o consumo de amido, como porcos, conseguem fazer esse processo muito fácil, ou seja, transformar carboidratos em gordura. Eles são muito mais eficientes, por isso que o porco, ao ser alimentado com batatas, ele realmente cresce, muito mais tecido adiposo. A gente tem uma menor ingestão calórica total, porque você comendo alimentos frescos, ricos em água, como frutas e vegetais, primariamente, você come um quilo de melancia, você tem 300 calorias, você come 100 gramas de azeite, você tem 900 calorias, você come 100 gramas até mesmo de arroz, você tem 330 calorias. Então, a densidade calórica dos alimentos, desses alimentos frescos, advindo de frutas, vegetais, ricos em água, são extremamente hipocalóricos, por isso que a gente tem o nome Watermelon, melão de água, ou seja, é basicamente 90% água. Então, eles são muito volumosos e pouco calóricos, e hipocalóricos. Então, você mesmo comendo muito, comendo até seu estômago dizer, chega, você ingeriu muitas poucas calorias. Aí a gente tem vários outros fatores, como, esses alimentos são ricos em fibras, Então, ela fornece saciedade e um melhor controle glicêmico, assim reduzindo os níveis de insulinemia e auxiliando, a insulina acaba auxiliando o armazenamento de gordura, e com isso a gente diminui a insulina e não tem esse, vários fatores que levam ao armazenamento de gordura, como até mesmo estar acima do peso, leva a transformação da testosterona em estrogênio através da enzima aromatase. Além disso, veganos têm maiores níveis de testosterona, ou seja, uma pessoa saudável, tem maiores níveis de testosterona, o que é um hormônio anabólico-androgênico que auxilia na queima de gordura e no crescimento muscular. E também temos menor ingestão de compostos com atividade estrogênica, ou seja, a fibra auxilia a remoção do estrogênio em excesso do organismo, além do que você ingere menos toxinas ambientais através do consumo de produtos animais, etc, que têm atividade estrogênica e vão aumentar o estrogênio, até causam alterações epigenéticas, mudando o metabolismo lipídico, levando a maior adipogênese e ripogênese. Desculpa a tecnologia um pouco mais científica, eu peço que vocês repassem o vídeo algumas vezes, peguem a tecnologia na internet, mas simplesmente você regula hormônios e o metabolismo ao ponto de não gerar mais gordura, simplesmente por estar com muito estrogênio no sangue, estrogênio circulante cérico. Então, eu sei que eu dei vários dados, a gente ainda tem inúmeros dados científicos, nutricionais, para dizer por que uma dieta vegana auxilia a redução do peso e até mesmo por que uma dieta crudívora vegana auxilia mais ainda. Você vê que crudívores veganos facilmente reclamam não do excesso de peso e não de como eu faço para perder peso, mas todos os crudívores veganos geralmente reclamam de como eu faço para ganhar peso, como eu faço para ficar mais pesado, porque no final das contas a dieta é tão hipocalórica, é tão fácil de consumir apenas a quantidade de calorias necessárias e não em excesso, que você acaba ficando magro, com o corpo em forma, com baixo percentual de gordura para o resto da sua vida. Então tem 10 anos e meio que você pode me ver aí nos vídeos consumindo quantidades enormes de frutos e vegetais ao dia, eu consumo até mesmo 5 quilos de comida ao dia e na verdade eu só perco peso. Eu tenho que comer às vezes mais do que eu preciso, mais do que eu quero comer simplesmente para apresentar um pouco mais cheinho, um pouco mais pesado, para aparentar um pouco mais como a norma, como a sociedade que vive num parâmetro de excesso de comida, excesso de certos nutrientes como proteína, gordura e carboidratos refinados e obviamente causa um acúmulo excessivo de gordura e uma composição corporal disforme. Aí quando elas perdem todo esse excesso de gordura corporal, elas se acham meio que sem músculo, se acham, sabe, muito magras, etc. mas não é você que está muito magro quando você é um crudíguro vegano na maior parte das hipóteses, mas sim que as outras pessoas estão com muito sobrepeso. Então, quer aprender mais como manter a eutrofia, ou seja, um peso saudável e não ter um ganho de peso usual, aprender receitas que sejam com alimentos naturais, ou seja, transformar alimentos naturais em alimentos deliciosos e saborosos que toda a sua família e você vai ter prazer de consumir mesmo que estejam em seu estado cru. Então, eu recomendo o Vegan Fitness Receitas do Atleta Natural assim como os outros livros de receitas e até mesmo a leitura dos meus livros didáticos cheios, repletos de informações, repletos de receitas vão auxiliá-lo na manutenção de um peso saudável, auxiliá-lo na perca de gordura corporal excessiva e fazer ser divertido e não um sofrimento essa mudança e essa adoção de novos hábitos saudáveis de consumir alimentos integrais e naturais. Então, esse foi Eduardo Coraça do site Saúde Frugal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, poste seus comentários aqui embaixo, entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, se cadastra na mala direta do site e do blog no canto direito do site saúdefrugal.com.br Além disso, fica ligado nos nossos cursos online que estão pra sair, nas nossas palestras aqui no canal do YouTube, se cadastra no canal do YouTube e no Instagram. Além disso, fica ligado nossos seis livros já publicados, nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, você pode ver minha agenda lá no site Saúde Frugal. Estou indo pra Porto Alegre agora, esse final de semana. E, por último, fica ligado nossos retiros em julho, agora início de julho e final de julho, aqui em Saquarema. Muito obrigado pela atenção e muita saúde frugal. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!